Tudo bem? Meu nome é Maria, eu falo aqui da loja Clara Criações em Nova Friburgo Alaria. Trouxe pra vocês um pouco da nossa mercadoria pra vocês darem uma olhada. Essa calcinha aqui é maravilhosa, ela tem elastano, veste muito bem, confortável. R$5,50 só em outras cores também, tá pessoal? Do M ao GG. Tenho essa aqui também que ela é cós alto, maravilhosa também, tem elastano. Legal essa aqui, elastano, estica, né? Quanto tá essa daqui? Essa aqui tá saindo a R$4,80, em várias cores também. Muito legal Maria, agora gravei seu nome, viu? É, pois é. Eu vou ficar três meses junto, tem que gravar o nome, né? Fala pra mim. Vai do M ao GG, tá pessoal? Muito legal. Essa daqui é aquela cosfit, ela é alta. Cosfit o nome? É, ela é alta, ela é bem confortável também. Show de bola. Sustenta bem. Ela tá saindo a R$4,00 na promoção. R$4,00? Muito legal. Muito boa também. E se tratando de fábrica, você pega pedidos grandes também, né? Eu tava conversando antes com a diretora da fábrica, que é uma grande fábrica, nós vamos visitar agora segunda-feira pra filmar, que eles podem fazer pedidos de R$50 mil, R$20 mil, paga 50% e o resto na entrega. Tem muita gente comprando assim, muito sacoleiro, muito mega empresário comprando direto com vocês, né? Verdade. Então fala dessa daqui lilás, você gosta da cor lilás, né? É muito bonita, né? Essa aqui é vendada também. Quanto tá custando? Essa tá saindo é R$4,80. R$4,80, eu acho um preço justo, né? Isso é. Nós passamos dois anos, abaixou mais ainda o preço, muito legal, né? Porque aqui é verdadeira as fábricas, né? E a mulher pode trocar de calcinha toda hora, porque é barato, né? Não vai precisar ficar usando aquela coisa surrada, esgarçada, da infância, não é isso? Do M ao GG. Vamos só dar uma pausa pra falar desse conjunto, que é tão lindo, eu ia passar por... Tem gente que vai olhar, a gente passando nas calcinhas, e fala assim, por que que o Luís não parou nele? Fala o preço. Ele tá saindo a R$17,00, ele é todo rendado, ó. Todo rendado. A renda dele é maravilhosa. Jaca trônica, estica, né? Isso aí. Produto brasileiro, né? Tem a elasticidade. Aqui é estado do Rio de Janeiro, é bom frisar, né? Capital mundial da moda íntima, e aqui é um bojo, né? Olha que legal. E bolha. Deixa eu te explicar aqui. Esse bojo é anatômico, ele tem aqueles raios lá dentro, que deixa passar o ar, e levanta com aro de aço, tá? Não é isso? Aqui tem um aro de aço, muito legal. É modelo, a pessoa fala assim, ah, mas só aquela fábrica maravilhosa que vende a R$200,00 tem isso. Não, gente, vou falar pra vocês, só um minutinho que eu vou dar uma pausa aqui pra falar pra elas. Aqui é o preço verdadeiro, porque é fábrica. Quando você vê uma fábrica vendendo a R$50,00, ela tá majorando. Não é realmente condição pra pessoa trabalhar. Mas aqui você pega R$17,00 e vende a R$49,00. R$59,00, não é isso? É isso, Maria. Continuando, Maria, pega lá. Desculpa, Maria, eu dei uma pausa. Tudo bem. Tem essa calcinha mescla também, que o pessoal tá arrumando. Ah, mescla, porque ela tem... Ih, olha que lindo que é o elástico, né? Isso aí. O elástico dela é barra 40, sabia? E é confort. Esse negócio de confort agora pegou, né? Pegou. Quanto tá custando? Ela tá saindo a R$4,30. Você tá brincando. Verdade. Tá falando a verdade? Do MGG. E, gente, dá pra botar R$19,00 na sua loja. Dá pra pagar o aluguel, dá pra comprar a loja do dono. Muito legal, né? Muito bom, né? Vou mostrar pra vocês. Mostra pra gente. Revela. Revela hoje. É maravilhoso. Olha, cor romance. Aquele rosa maravilhoso, né? Muito show. Isso aqui é cor rosa romance. É a cor daqueles preparados que tem no McDonald's, né? Fica tudo rosinha, assim. Fala pra mim o preço. Ela tá saindo a R$4,60 da unidade. Pode falar dela. Ela tem cor exalta. Ela tem cor exalta. Mostra o lacinho, que lindo. Esse lacinho dela é o diferencial, né? É, poxa. Muito bem detalhado. Ela tem confortável. E é bem costurada. Eu quero mostrar pra ela. Dá licença, o forro. Olha aqui. Forro da mesma cor, pra não ficar aquela coisa gritante. Costuras nobres, tá? Muito bem. Brasileiro o produto. Olha aqui dentro, ó. Não tem defeito, né? Tem muita lojinha por aí. Cores variadas. Vendendo produtos com defeito. Fala pra eles. Eles vendem. Aqui não, né? Aqui é da fábrica. Esse aqui. Fio duplo. Esse é excelente. Essa arrebentou, né? Eu já filmei ela 30 vezes. Olha que legal, gente. E tem elasticidade. Tem elasticidade. Muito show, né? Muito legal. E a renda dela é muito boa também. Coz alto, pra esconder os pés de galinhas imperfeições, né? Pés de galinha hoje. Verdade. Agora, vamos ali, menina. Aqueles que estão no Mannequim, que eu adorei. Você vai levantando ali, falando. Esses aqui, já sabe o preço? E esse aqui tá lindo. Faz 5,50, 6. Entra em contato, não é isso? Só quero mostrar os modelos. Ela não é obrigada a saber tudo. Se não é computador, o computador vai chegar ainda. Aqui é a inauguração da loja, né? Olha que linda, gente. Olha o bombom, né? Pode mexer aí. Fica à vontade. É maravilhoso. Você que é apresentadora. Que anda na lateral também. Legal. Uma barulhada de caminhão, né, gente? Hoje é sábado, é dia de movimento, né? Muito legal mesmo. Não, pra quem não gosta dela. Quanto tá custando, revela, meu amor. Fala pra gente. Essa daqui tá... Vamos lá. 5 reais, gente. 4,50. É esses preços aqui, ó. É um desses aqui, ó. 4,30, né, menina? Ela, tadinha. Hoje a inauguração, 4 reais, olha. 4,80, ó. 5,50 é a mais cara. Muito legal. Olha, essa aqui também é maravilhosa. Olha que linda, gente. Ela tem um design aqui na frente, né? E por dentro ela tem um forro da mesma cor. Isso que é legal, né? Olha que linda. Essa renda... E ela é bem confortável. Maravilhosa. É calcinha grande, comportada, né? Tem aquelas senhoras que gostam pra ir na igreja, né? Muito legal. Olha que legal. Essa aqui também é perfeita. A renda dela é só na lateral. E tem o coisado também. É, tipo um tulizinho, mulher aranha, né? Muito legal mesmo. Mochou, né? Um elastano. Essa é aquela que nós mostramos. É, que tá acho que 4 reais, não é isso? Negócio de 4,50. 4,80. 4,80. Gente, 8,50 tá tão de graça, né, menina? Olha que legal. Melhor preço... Vou botar na descrição desse vídeo. Melhor preço de calcinhas do Brasil, não é isso? Verdade. Essa aqui é grandona, bonitona, olha. De elastano. Uma calcinha maravilhosa, né? Isso aí. Vira atrás pra eu mostrar pra elas. Essa aqui é o bumbum. Olha que legal. Já não é tão calçola como as outras. Ela já é mais tipo um asa delta, né? Um fiozinho. Só que larguinho, pra aquela que não gosta também, que enterra muito, né? Muito legal também, gente. E a gente vai encerrando. Olha lá, tem um conjuntinho de tulizinho. Vai lá pra aquele lado lá, já vai mostrando pra elas. Só ponta o dedinho pra gente. Pra gente poder ficar sabendo quais são os produtos. Um conjuntinho de tulizinho, 13 reais, maravilhoso. 13 reais, gente. Ele é rendado também. Melhor preço de olaria hoje, tá? Aqui é olaria, Gustavo Lira, número... 188. Sim, gravou mesmo, 188B. Fala o WhatsApp pra gente. 22, vamos ver se você já gravou. Não tem problema, o papelzinho tá por aí. Não tá comigo, mas... Pega lá o celular, abre o celular, né? Aqui vende no mínimo, gente. Deixa eu falar com vocês. Olha pra mim, enquanto ela foi ali pegar o celular. Vende no mínimo, no mínimo... Deixa eu botar meu óculos, gente. Eu acho que tá meu óculos. No mínimo, 5 pecinhas você já pode comprar no atacado, tá? Tem muita mulher, menina, ou Maria, que quer comprar pra uso. Vocês dão essa possibilidade. 5 peças você já envia, né? O correio vai calcular o frete, o anesto, com o seguro, tá? Pra vocês. Essa semana a loja tá mais posicionada com computadores, né? Fala pra mim. Exatamente. Ó, o WhatsApp da loja. 22, 99726, 9885. Muito legal. Lembrando a elas que no domingo terá reprise desses vídeos pelo YouTube, tá? Canal do YouTube que voltou pra moda. Pega aquela caleçãozinha lá e fala o preço pra gente, por favor. Essa caleção é maravilhosa, né? Maravilhosa, eu também acho. Quanto? 2,50. 2,50. Por que que você come nem um sorvete, mas um picolé, né? Eu fui agora esses dias em Rio das Obras, o picolé tá 3,50. Você vai comprar uma calcinha que dura 10 anos, 20 anos, é só saber lavar. E se não lavar, dura mais, né? Muito legal, né? Muito show. Aqui, ó. Tem várias cores, tá? 2,50. Faça uma festa. No mínimo, 10 calcinhas você já envia. Foi o combinado, não é isso? Isso aí. Muito legal mesmo, tá? Muito show. Só dando uma panorâmica pra terminar. Vou lá fora mostrar a loja. Posso? Posso. Mostrar a fachada da loja, pro pessoal ficar sabendo, né? Olha aqui, gente. Hoje tá um solão em Nova Friburgo. Tá ali. Obrigado aí pra vocês que continuarem inscritos no canal. Estou voltando hoje pra capital da moda íntima. Hoje é sabadão. Eu quero mostrar pra vocês o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muito obrigado, Brasil. Olha lá. Tá vendo? A loja maravilhosa lá. Olha que linda. É aquela loja ali, tá? Já filmei muito essa loja. E agora nós estamos aqui, né? Olha lá. Ao redor, tá? Ó, vai passar aí o cara com a buzina. Bom, vou entrar dentro da loja. Aqui é Gustavo Lira. Esquina com a... Acho que presidente... Qual é o nome dessa rua aqui debaixo? Essa aqui? Raul Veiga? Bom, é esquina. Ó, são as esquinas, tá? Tá vendo? Você vai ver aquilo ali. Aí vai chegar aqui. Aqui é a seita, né, menina? Excursões, né? Fala pra eles. Excursões. Você pode dar desconto pra chefe da excursão. Pagar brinde se trouxer bastante gente. Vai combinar com elas, né? Sim. Então tá, dá tchau pro Brasil. Tchau. Tchau, Brasil. Muito legal estar com vocês de novo. Tô aqui com a Maria que vai se tornar... Nos próximos vídeos nós vamos fazer editado, com qualidade, com música, né? Marcar os dias, dia de semana. Você vai receber vídeos quase o tempo todo, tempo real pra vocês. Tá bom? Dá tchau pro Brasil. Tchau, Brasil. Venha ficar rica! Quantos anos eu não falava isso, meu pai? Tava com saudade. Beijo no coração e até mais.